Tô chegando, hein, gente, com as informações do cenário policial, pra que você fique bem informado também como foram as últimas 24 horas na nossa região. Antes, rapidinho, nosso time VIP de parceiros está destacado em nossa tela interativa vertical. Eu começo falando da Energiluz Design, falo também do supermercado Compre Fácil, do Posto Chiquinho, Abasteça e Sinta a Diferença, do Winchester Centro de Treinamento e Clube de Tiro, do Titico Despachante, documento do seu veículo em dia. E agora vamos lá para as informações, muita coisa acontecendo. A gente repercutiu aí ao longo dos últimos dias o caso do estupro das meninas. Duas jovens, né, de 20 e 22 anos, que faziam uma trilha, foram abordadas por um cidadão que acabou cometendo um duplo estupro. A polícia acabou prendendo ele depois de 14 horas. Ele estava em um hotel de Tijucas, tentava ir para o terminal rodoviário para pegar um ônibus para Campinas, São Paulo. Mas se deu mal, a polícia frustrou os planos dele. Foi detido. Foi levado para a delegacia. E, surpreendente, fugiu da delegacia. Em uma intensa operação policial que se estendeu por mais de 26 horas, o suspeito de duplo estupro e roubo na Praia Brava, em Itajaí, foi abordado pela polícia na noite desta quinta-feira. Após invadir uma residência no bairro Fazenda, o homem que estava foragido desde sua primeira prisão que aconteceu em Tijucas, reagiu violentamente durante a abordagem, utilizando uma faca, e acabou sendo alvejado e neutralizado pelas autoridades. O suspeito, identificado como um homem de 42 anos, era investigado pelo crime de duplo estupro e roubo ocorrido no dia 14 de março, quando abordou duas mulheres durante uma trilha e as obrigou a retornar pelo mesmo caminho, ameaçando-as de forma grave. Pós-identificado, a polícia representou pela prisão preventiva do investigado, deferida pelo juízo da comarca de Itajaí. Após mais de 14 horas de buscas, o foragido foi capturado em um hotel na cidade de Tijucas, quando tentava embarcar para Campinas, São Paulo. No entanto, durante a finalização dos procedimentos, o suspeito conseguiu se evadir novamente, desencadeando uma nova operação de busca coordenada pela polícia civil, com o apoio de diversas forças de segurança. O investigado tinha diversas condenações criminais, totalizando mais de 24 anos de prisão pelos crimes de estupro, furtos e roubos. Gente, foram 26 horas de busca. Realmente, a polícia teve trabalho para tirar de circulação este homem. E ele se deu mal, né? Em um confronto, foi confrontar a polícia, se deu mal, acabou morrendo. A gente acompanhou alguns comentários ali nas redes sociais, justamente o quanto as pessoas, mas principalmente mulheres, ficaram um pouco mais tranquilas. Até porque a gente sabe muito que ele poderia ser preso, mas poderia também voltar a ganhar as ruas. E aí ficaria aquela insegurança. Vamos de mais informação. Sai de cenário essa notícia do estuprador e entra uma suposta fraude milionária, gente. Um ex-presidente de um clube de futebol aqui da nossa região acabou sendo preso. O ex-presidente do Palermo Futebol Clube, Paul Mário Bacaglini, foi preso na Itália sob suspeita de liderar um esquema fraudulento envolvendo criptomoedas, resultando em um prejuízo estimado de 15 milhões de reais no estado de Santa Catarina. Paul Bacaglini é indiciado por uma série de crimes, incluindo organização criminosa, operação de instituição financeira não autorizada, estelionato e lavagem de dinheiro. Ele é apontado como líder do grupo, responsável por apropriar-se de mais de 10 milhões de reais, prejudicando aproximadamente 120 pessoas. O mandado de prisão, expedido pela primeira vara criminal federal em Itajaí, em 2022, foi cumprido após intensas investigações com a colaboração da Interpol. Bacaglini foi localizado e detido em Vailati, na Itália. Até o momento, a defesa de Paul Mário Bacaglini não foi encontrada para comentar sobre o caso. A prisão é resultado da Operação Kefren, iniciada pela Polícia Federal em abril de 2022. A operação desmantelou um grupo criminoso, composto por cerca de 20 pessoas, envolvido com fraudes financeiras em Santa Catarina. O esquema fraudulento envolvia a criação de empresas que atuavam como bancos digitais, sem autorização do Banco Central e da Comissão de Valores Mobiliários. A promessa de rendimentos acima da média atraiu investidores, resultando na captação ilegal de recursos financeiros. A principal empresa envolvida na fraude encerrou suas atividades em 2021, deixando os investimentos dos clientes bloqueados em uma conta de corretora de criptomoedas. O Balneário Camboriú mais uma vez em cena, né, gente? E agora a gente fala de uma operação policial. Olha, desmantelou aí uma plantação de skank, isso em uma residência. A Delegacia de Repressão a Entorpecentes, sob coordenação do delegado Cláudio Monteiro, desencadeou uma operação policial para o cumprimento de mandado de busca e apreensão na cidade. A medida foi decretada judicialmente após representação da autoridade policial, embasada em um relatório de investigação que indicava que o investigado, já processado por tráfico de drogas, estaria envolvido na produção e venda de maconha indoor, conhecida como skank. Durante a busca na residência, foram descobertas estufas contendo várias plantas de maconha, além de tabletes da droga já pronta para comercialização, balanças de precisão e objetos utilizados para o cultivo. A presença da filha adolescente do investigado durante a operação também foi registrada. Diante das evidências encontradas, o investigado foi preso em flagrante delito, corroborando a tese investigativa. Ele ficará à disposição da justiça enquanto o material apreendido será devidamente quantificado e encaminhado à polícia científica para análise. Lembra esses dias que nós trouxemos um vídeo aqui de uma mulher que furtou uma loja de perfumes, estava com uma criança? Esses criminosos estão ousados, né? Desta vez vocês vão ver a história de um detido que ele é suspeito de furtar agora loja de roupas. Um homem de 51 anos foi preso pela polícia militar sob suspeita de furtar uma peça de roupa em uma loja na região do bairro Centro 2, em Brusque. No local, os militares constataram que o suspeito havia sido abordado por funcionários do estabelecimento. Quando tentava deixar o local com uma peça de roupa masculina furtada, o homem foi detido pelos funcionários e permaneceu sob custódia até a chegada da polícia militar. Após a abordagem, ele foi conduzido à delegacia de polícia para os procedimentos legais. Quantos casos, né? Então teve furtos, teve prisões, operações, e teve também morte de um criminoso. Tudo isso destacado em nome de Energy Luz Design. São produtos exclusivos e de alto padrão. Supermercado Compre Fácil. Ó, economia com qualidade e entrega gratuita. Posto Chiquinho. Combustível de alta qualidade. Abasteça e sinta a diferença. Winchester, centro de treinamento e clube de tiro. Viva uma experiência inesquecível no Winchester. E Titico Despachante, Titico Despachante, você conhece? Você confia segurança, tranquilidade e agilidade na documentação do seu veículo. Na segunda, a gente retorna com mais informações do cenário policial. Tchau.